Bom, gente, Flávia Laranjeira Costa de Assis, ou Flávia Laranjeira, como é conhecida, é mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora e pesquisadora. Ela tem lecionado em cursos de graduação e pós-graduação em instituições aqui no nosso estado e também no Ceará desde 2014. Tem foco nas áreas de história, teoria da arquitetura e do urbanismo e planejamento urbano e regional. Flávia também é membro da diretoria do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do estado do Rio Grande do Norte, integrou o Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura no período de 2015 a 2019 e atualmente encontra-se vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo como parecerista de projetos, sendo ainda colaboradora do Fórum Direito à Cidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Flávia? É uma honra recebê-la aqui no nosso Bate-Papo 65. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite. É sempre bom ter espaços de discussão interessantes e saudáveis para a gente poder conversar. Flávia, antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, que também são entrevistadores, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma primeira pergunta de caráter mais geral, até para a gente introduzir esse assunto. A revisão do plano diretor de Natal está se arrastando já há alguns anos. Como é que a senhora resumiria o processo de revisão em curso? Poderia fazer um breve resumo desse processo de revisão? E que importância esse instrumento, o plano diretor, tem para o futuro da nossa cidade e da população natalense? A senhora me sentiu o peso da idade agora. É o seguinte, o plano diretor, às vezes parece muito distante a discussão, mas na verdade é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, né? É uma lei que tem uma importância para a cidade inteira. Como é que eu posso dizer? É o instrumento básico do planejamento, do ordenamento urbano do município. E ele vai dizer para a gente o que a gente vai fazer na cidade. A ideia é um sistema de planejamento que pense o crescimento, o direcionamento, como é que a gente quer a cidade, né? E existem muitas maneiras diferentes de enxergar essas vontades. A ideia do plano diretor que vem do estatuto da cidade, que é uma conquista que vem da constituinte também, de 88, é uma cidade justa, inclusiva, democrática, igualitária, ecologicamente equilibrada também, mas é difícil, né? E aí, basicamente, sim, são muitos interesses, como eu falei. Nós temos a obrigação de ter plano diretor, certo? Não é uma coisa, assim, opcional. Tem todo um regramento em cima disso. E ele tem um prazo de revisão também. Então, assim, como a lei do ordenamento urbano, ele vai dizer tendências de crescimento, de adensamento, vai dizer para a gente o que a gente pode construir em cada lugar da cidade e como a gente pode construir e quanto, né? Por exemplo, hoje em dia a gente já consegue conceber que não dá para ter uma fábrica dentro da cidade, assim, do tecido urbano muito próximo. Mas até um dia desse, onde era o Mido, e era uma fábrica, né? Guararap, sei lá o quê. Então, eventualmente, algumas coisas, algumas mudanças vão acontecendo sozinhas. Outras precisam ser direcionadas. E aí, onde está a importância do plano diretor, né? A gente, justamente, tentar equalizar todos esses interesses diferenciados em cima do crescimento da cidade para que isso possa acontecer de uma maneira saudável e justa, né? Justiça sócio-espacial, a gente está chamando hoje em dia. Não excluir ninguém, né? E também não prejudicar as características do território. A gente está nessa... O nosso último plano diretor é de 2007, o que está atualmente em vigor, e ele já passou... Já tiveram outras iniciativas, assim, de retomada, de começar e de retomar o processo de revisão, mas de 2019 para cá voltou mesmo, né? Até porque tinha prazo, né? 2017 tomou, parou, tem implicações judiciais, 19 para cá voltou, e ano passado veio a pandemia, né? Então, também parou, tiveram etapas que tiveram que ser refeitas, alguns processos confusos, porque a gente teve que se adaptar também a esse modelo virtual, a gente não estava preparado para isso. Ainda acho que a gente não está, né? Mas não dá para dizer, assim, que é a toque de caixa, porque já estão passando vários anos, mas, no fim das contas, algumas partes do processo têm intervalos muito longos entre si e outras são muito corridas, né? A gente agora passou por uma parte, uma correriazinha agora. Mas vamos ver o que acontece, né? Ok, obrigado. Vou chamar a Aline, Aline Moreira. Aline, a gente começa com você. Fique à vontade para formular a sua pergunta para a Flávia. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Flávia, o plano diretor, como um instrumento de planejamento, né? Urbano, da ocupação do solo, e você trouxe aqui, o Cristian falou também, é extremamente importante para a cidade, né? Está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu queria que você pudesse trazer para nós, aqui, também, para quem nos assiste, como é que está sendo, você trouxe que algumas partes foram corridas, outras foram bem longas, e essa questão de se adaptar ao momento da pandemia, né? No entanto, a gente sabe da dificuldade que grande parcelas da população tem de acompanhar esses debates quando eles são presenciais, sobretudo nesse momento de pandemia que eles têm acontecido de forma virtual. Eu queria que você trouxesse para aqui, para a nossa audiência, quais são, assim, os riscos, né? Disso estar sendo feito dessa forma, dessa maneira, literalmente, virtual, né? Como é que esses debates estão acontecendo, como é que a população pode participar, se é possível a população influenciar de alguma forma na construção desse plano de forma mais direta, se há algum instrumento de pressão da Câmara e da Prefeitura em torno das questões que são, que estão sendo debatidas e propostas? Assim, a questão da participação social, do controle social, principalmente a participação popular, né? É um ponto polêmico, já faz muitos anos, inclusive é uma das grandes críticas que se faz, assim, quando se quer atacar, né? É dizer, ah, o processo participativo é falho, a gente chama a população, a população não vem, abre o espaço, mas as pessoas não participam, mas também não necessariamente existe um cuidado, assim, em criar essa cultura de participação, né? Ou em fornecer os meios adequados para que a população possa se interar disso, ou participar efetivamente, se sentir convidada, né? Não adianta eu fazer uma publicação no Instagram, divulgando, chamando fornecer a pública virtual e achar que tem 200 visualizações no YouTube, isso é muito participativo, sabe? Nos modelos antigos, antigos, né? Ano passado já parece tanto tempo, mas já era confuso. Hoje em dia a gente tem mais dificuldade ainda de lidar com essas questões, né? Porque você imagina que a gente está lidando com todo tipo de gente e a gente tem que saber lidar com todo tipo de gente, não são apenas grupos, tem o acadêmico, tem o empresário, tem os moradores dos bairros, tem os grupos sociais, tem a população de rua, então eu não posso tratar todos esses grupos, todas essas pessoas da mesma forma, porque vão ter demandas e condicionantes diferentes para a participação desse processo. Inclusive, assim, eu preciso saber que eu tenho esse direito para poder reivindicar, se eu não sei que essa participação me envolve, se eu não sei que isso me diz respeito, como é que eu vou estar lá ocupando esse espaço, né? Usando a minha voz. Então isso é muito complicado, ainda mais você pensar que para algumas pessoas vai ser mais fácil abrir mão de horário de trabalho, da segunda-feira de manhã, da terça-feira de tarde. Outras pessoas não vão conseguir fazer isso, enquanto as pessoas no nosso momento atual de pandemia, a galera não vai ter celular, com internet o tempo inteiro, com computador o tempo inteiro, para estar analisando 200 artigos, 60 nexos, 30 mapas, sabe? É um trabalho técnico, é um trabalho denso, e é muito difícil, e o que acaba que alguns grupos, eles vão ter muito mais condições de se colocar do que outros, né? E isso no modelo presencial já era muito complicado, agora nesse modelo virtual acabou ficando ainda mais restritivo, vamos dizer assim, e tendenciosamente elitista também, né? Quando a gente começa a pensar nesse ponto. Quer dizer, a gente vai perceber que esse processo participativo, ele vai ter uma distorção nos seus resultados, porque ele não vai conseguir equalizar os interesses de todos os grupos, e do meu ponto de vista, pessoal, mas que é uma crítica também muito comum, é que existe um, não vou dizer uma falha, uma defasagem, uma ausência na atuação do poder público que deveria estar atuando como mediador de todos esses interesses, né? Como conciliador, ninguém quer, nenhum grupo prejudicado, a gente sabe que a economia é importante, a gente sabe que tudo é importante, a gente sabe que, inclusive, considerar o ordenamento urbano da cidade está extremamente claro, hoje em dia, como se é uma questão, além de tudo, de saúde pública, então, tem muitos grupos que acabaram, muitos não, alguns grupos tiveram suas demandas mais atendidas do que outras, né? Por conta disso, e o processo virtual foi mais confuso para a gente poder participar, né? Para todo mundo. Então, quando a gente tem as interrupções judiciais, ou então, quando tem intervalos no processo, como quando começou a pandemia, a gente passa alguns meses, sem acontecer nada, e, de repente, você recebe uma proposta de minuto de lei toda nova, como eu disse, com 200 artigos, 60 anexos, não sei o quê, para você avaliar em uma semana. Como é que você vai reparar a sua vida para fazer isso, né? Tem gente que vai conseguir, a gente, né, do fórum, que a gente tem até uma responsabilidade, um compromisso em cima disso, que a gente mesmo assumiu, mas, em modo geral, as pessoas têm que cuidar da sua vida, né? Botar o tom na mesa, e a gente perceber que esse formato virtual não necessariamente contribuiu, assim, com a redução dessa desigualdade, que contabilizar visualizações no Instagram e no YouTube não quer dizer participação social, infelizmente. Seria tão fácil, né, se fosse assim. E, Flávia, e a prefeitura tem considerado isso, visualização, quer dizer, engajamento em rede social como participação social? Não exatamente, mas conta, como você falou, né, como engajamento, para dizer que está movimentando, que está aparecendo na mídia e tal, né, ou para dizer assim, ah, é democrático, está aí no YouTube, quem quiser vai lá olhar. Tipo isso, sabe, assim, só que na prática não é bem assim, né, a gente sabe. Albérico, eu sei que você tem uma preocupação muito grande também com essa questão democrática, fica à vontade aí para formular a sua questão. Flávia, boa noite. Oi. Permita-me chamar assim que meus cabelos brancos me dão autoridade, né? Claro. Pois bem, o Cristian já adiantou de alguma forma a minha preocupação e na pergunta que você respondeu há pouco, da Aline, já me daram mais ou menos a sua resposta já está quase que automática. Nós sabemos que há grandes interesses por trás quando você discute a questão do plano diretor, o governo de Chá. Evidentemente que o poder econômico ele é forte, ele sobressai ao demais, evidentemente, há interesses do plano de investidores, das grandes construtoras, daqueles... Enfim, eu queria saber o seguinte, como é que... como é que você classifica esse processo? É um processo democrático, em primeiro lugar, né? Eu digo isso porque eu consultei alguns integrantes, algumas pessoas que têm participação com cidades, com conselhos, disso, daquilo, outro. É uma queixa geral de que as emendas apresentadas pela sociedade civil organizada, elas praticamente, ou quase nenhuma, foram apreciadas. Então, isso para mim é forte disso, que a democracia, que o processo, ele tem, ele está evado dos vícios, vamos dizer assim, ou ele está privilegiando apenas um setor, que é o setor que eu disse há pouco tempo, o setor mais forte da economia. Então, eu queria que você me relatasse um pouco como é que você vê essa questão da participação popular, dessas pressões, enfim. E qual é esse mecanismo, desculpe, que a gente pode, que a sociedade pode dispor para, não é nem desequilibrar, mas que pelo menos se aproxima um pouco, vamos dizer assim, de uma balança menos desequilibrada, diria eu. Ah, isso é tão difícil, sabia? Eu até queria saber também, porque a gente tenta de tudo. No fim das contas, é polêmico e é contraditório, não dá para dizer que de fato não é um espaço democrático, mais como é que eu posso dizer isso? Sem ser agressiva demais, tentando ser muito enfim. A gente tem muitas críticas ao processo, aí a gente assim, eu falo Flávio, eu falo Fórmula, eu falo Sindicato, mas de modo geral sempre vão haver críticas, certo? Então, isso não tem muito como evitar. O que acontece é que a gente vai percebendo, como você falou, que existem problemas ao longo do processo que eventualmente acabam virando uma coisa muito grande e você às vezes, assim, você se sente mal às vezes de estar participando de algumas coisas, como você falou, nós desenvolvemos uma série de estudos, nós tivemos o cuidado de chamar a população, a gente chegou junto dos grupos sociais, dos grupos de bairros, dos grupos acadêmicos, inclusive fazendo coisas que eu achava que a gente nem devia fazer, eu mesma falava, vou dizer, galera, esse é o trabalho da prefeitura, a gente está fazendo o trabalho dos outros, mas que a gente achava importante para que o processo pudesse acontecer como a gente acha que é o ideal, só que esse ideal nunca vai acontecer, esse ideal não existe. Tem momentos piores e momentos melhores, assim, tiveram situações muito, muito pesadas, assim, ao longo do processo e como eu disse também, tiveram judicializações e tem muito conflito, tiveram pessoas, tiveram delegados eleitos da sociedade civil que abandonaram o processo da metade para o final do ano passado para cá, porque não se sentiam bem de estar, né, participando, assim, de dizer, eu estou sendo conivente com isso que eu estou vendo e tal, porque no fim das contas a minuta de lei que a gente recebeu e que a gente decidiu, acabou tendo que votar, né, realmente não incorporou boa parte das contribuições da sociedade civil, incorporou algumas coisas, mas muita coisa passou e que a gente, né, não esperava que acontecesse, mas no fim das contas a gente sabia que era uma batalha perdida, mas e aí, você questiona o processo participativo, olha só, o pulo do gato, eu digo que está errado e eu digo que não está certo, assim, em termos democráticos, populares, tudo que a gente acredita, mas ao mesmo tempo na hora que eu estou lá, eu legitimo a veracidade do processo, porque eu não estou lá como sociedade civil, então, é paradoxal e complexo, porque eu digo que não tem participação, mas eu estou lá participando, então, a gente tenta o que pode, eu, por exemplo, a minha opinião era que a gente não podia abrir mão dos espaços conquistados, então, tanto que eu estou aqui até hoje, né, uma das poucas que sobrou, assim, ao longo do processo, porque teve gente que adoeceu, é muita pressão, sabe, para a gente ter que lidar, inclusive no nosso caso, sei lá, acadêmicos, técnicos, arquitetos e tal, às vezes a gente não está acostumado com alguns traquejos da coisa política, assim, é muito doloroso lidar com algumas coisas, receber algumas coisas, dói, pô, o coraçãozinho da gente machuca, sabe, então, eu sou dessas, que acho que a gente tem que ficar até o final, e que a gente tem que tentar, mesmo que tenha essa contradição, assim, do paradoxo da participação, mas, como fazer para resolver, eu penso que sem educação, professora, né, a minha resposta vai ser essa, educação, a gente tem que investir na cultura da participação, as pessoas têm que saber que elas têm que lutar pelos seus direitos, e que aqueles passos é delas, e que elas têm que ocupar, e aí, se o poder público não tem condições de fazer isso no momento, alguém vai ter que fazer, e, infelizmente, como sempre, nós mesmos, na sociedade civil. Flávia, permita-me chamar assim, a gente vive numa cidade muito, eu diria assim, muito especial, né, Natal é uma cidade muito frágil, do ponto de vista ambiental, né, e, ao mesmo tempo, se não me engano, nós somos a sexta capital do país em densidade populacional, número de habitantes por quilômetro quadrado, né, Natal tem pouco menos de 170 quilômetros quadrados, e parece que só a Vitória, capital do Espírito Santo, é menor do que Natal, né, o que, nesse plano diretor, poderá, do seu ponto de vista, colocar em risco essa situação de fragilidade, né, que nós estamos vivendo, ou se você puder falar, até extrapolando um pouco, a partir desse questionamento que eu faço, quais são os pontos polêmicos, e aí, não só do seu ponto de vista, mas que está gerando extrema polêmica, nesse debate, nesse momento, do que está sendo discutido. Ah, sim, eu não sei se é a sexta, não, mas Natal é uma cidade que ela tem, apresenta densidades elevadas em vários pontos, mas por outro lado, também tem grandes vazios, é uma cidade de discrepâncias, Natal, né, mas, como diz o poeta, isso é Natal, ninguém se dá muito mal, tem sempre alguma coisa acontecendo, e essa movimentação em cima da, do macrozoneamento do plano diretor, ela mostra muito também a movimentação do mercado imobiliário, né, na revisão da última, de 2007, tinha toda uma pressão em cima de Ponta Negra, da Zona Sul, agora a gente já vê isso acontecendo mais nas áreas centrais, né, Orla, Zona Leste, estendendo também para a Zona Norte, não é uma cidade homogênea, como você disse, é uma cidade em cima de duna, com o aquífero livre, com a presença de vários rios, né, o agosto também, que aflorava, e hoje também a gente já não vê mais tanto no meio da cidade, mas, uma cidade que tem tanto a sua fragilidade ambiental, quanto a vulnerabilidade social presente, a diferença é que você consegue andar, eventualmente, por boa parte da cidade, sem ver uma favela, Natal é uma cidade bonitinha, maquiada, se você é futurista, isso é andar na Zona Sul, sem entrar em algumas ruas, sabe, então, eu, um dos pontos polêmicos, como você falou, que são vários, mas, a grande questão mesmo é essa questão do macrozoneamento, tiveram muitas discussões em cima de alguns instrumentos, né, eu, pelo menos, na minha atuação, me dediquei muito ao próprio sistema de planejamento, gestão, conselhos e fundos, tal, que foi a minha grande contribuição técnica, mas isso também não era um foco da discussão, mesmo, tipo, do meu ponto de vista, entendendo que aquilo era muito importante para o texto, mas, os olhos estavam todos no macrozoneamento, em aumentar o coeficiente de aproveitamento, né, e o potencial construtivo dos terrenos da cidade. E isso é muito complicado, porque acabou que, deu-se um tratamento para a cidade como se ela tivesse condições de fragilidade ambiental, de infraestrutura urbana, iguais na cidade inteira. Mas a gente sabe que tem, na tal, sei lá, acho que é 23%, se eu não me engano, de esgotamento sanitário completamente concluído, né, assim, áreas da cidade que tem esgoto tratado, não adianta ter o cano passando na rua se o esgoto não é tratado, tipo isso. Não adianta, eu tenho uma parte grande da cidade que não anda de ônibus porque eu não tenho nem dinheiro para andar de ônibus, como é que eu vou considerar a frota, a oferta de emprego, sabe, então, os polos habitacionais, os polos de investimento do mercado imobiliário não correspondem com as demandas habitacionais do município, tipo isso. Isso é muito complicado. Porém, correspondem com áreas de grande interesse ambiental, paisagístico, né, porque se eu for comprar um apartamento de luxo, é claro porque eu quero vista para a praia, mas as pessoas, o resto da cidade, não precisa de vista para a praia, isso não importa, né, mas, além dessa questão do macrozoneamento, que realmente foi a grande briga e ainda está sendo, né, tem isso de que aumentou muito o potencial construtivo dos edifícios em várias partes da cidade e o cálculo para você pagar para construir mais, que, assim, existe um básico, teoricamente, que você pode construir até esse limite na cidade inteira, independente do tamanho do seu terreno, a partir desse limite você paga uma taxa, vamos dizer assim, mas a gente também achou que esse cálculo não, que ficou defasado, né, Natal é, como é que eu posso, Natal, é a vanguarda do atraso, a gente vive nessa, a gente pega as outras coisas, assim, que deram errado em outras cidades, há 10 anos atrás, a gente faz, pô, isso aqui é massa, vamos fazer assim, vai dar certo e tal, mas a gente sabe que não vai, aí quando você entra em uma audiência pública falando do plano diretor do Natal, que estão comparando a cidade com Dubai, você já sabe que vai dar errado, você não tem como dar certo. Professora, quem vai perguntar agora é o João Varela, ele está ali só me olhando, mas eu queria, antes de passar a palavra para ele, dizer o seguinte, talvez a senhora não saiba, uma das razões do nosso programa se chama Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração, portanto, a gente já está se encaminhando para a reta final, então, ao final da sua resposta à pergunta que o João vai formular, você pode aproveitar, eu falei senhora, mas vou falar você agora, você pode aproveitar e fazer as suas considerações finais também, está ok? Está ok. João, com você. Oi, Flávia, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ou por favor, Felipe, coloca na tela o jeito que está, eu prefiro com todo mundo, e desse jeito está bom, mil vezes melhor do que do outro formato, Felipe. Agradecer mais uma vez, eu falei com a professora Ruth, a gente também participa desse debate, eu queria discutir contigo um pouquinho, eu te ouvi, você até falou, Natal, Natal, nas vias principais, nas avenidas presidentes, você tem as avenidas que são presidentes, você não tem periferia, você não tem favela, você não tem visualmente miséria, a miséria está na borra da Natal, e aí teve aquele debate em torno, por exemplo, do Hotel Tirol, do Hotel, é do Hotel Tirol, na Praia do Meio, e esse debate, eu enfrentei, eu lembro que a gente participou num debate, não sei se você lembra, daquele hotel que eu ia construir no pé do Morro Careca em 2010, se eu não me engano, até o jornalista Iuno Silva, que fez um movimento em torno da resistência, que impediu a construção, e aí foi ali que eu ouvi a primeira vez o termo direito de imagem, direito da paisagem, direito de paisagem, e aí eu acho que seria legal a gente explicar para a população, para quem nos acompanha aqui, o que é isso, direito da paisagem, porque eu acho, Flávio, que a gente precisa também trazer, se você pega o Conselho das Cidades, o que é o Conselho das Cidades? É um espaço de construção, de formação, de diálogo e de capacitação, eu participei ainda em 2000, eu acho que o Cristian também participou, em 2007, o CREA promoveu, junto com o Ministério das Cidades, uma capacitação em torno do plano diretor participativo, lá em 2007, e foi o momento da gente capacitar a sociedade civil, um movimento social, popular, sindical, que nunca tinha ouvido falar em plano diretor, e também tem isso, você tem que buscar alcançar, mas também tem a questão da necessidade do diálogo, você disse que muitos delegados foram eleitos, mas abandonaram o espaço de construção de disputa, porque não aceitaram fazer uma disputa, e tem uma disputa, você ganha umas e você perde outras, também tem isso. É porque a gente está perdendo muito. Eu sei, não é fácil, mas porque aí, e aí, por exemplo, você representa um sindicato, você é diretora do sindicato, dos arquitetos, e nós sabemos que no ambiente dos arquitetos você tem a turma vinculada à construção civil, que pensa o espaço da cidade como um espaço do capital, e você tem pessoas como a Flávia, que entendem que a cidade não é o espaço do capital, é o espaço da vida, da convivência, e faz parte da disputa. Então, eu queria ouvir você sobre isso que a gente comentou agora. Tentar ser breve por causa do tempo. Assim, hoje em dia a gente entende que a questão dos direitos humanos é muito mais ampla do que, como se pensava, sei lá, 100 anos atrás, que aí você vai ter que ter uma casa, você tem que ter o que comer, você tem que ter um trabalho e pronto. enfim, então, outros elementos foram surgindo ao longo do século XX, inclusive direito à cultura, memória e paisagem, e ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. A gente está correndo todos esses riscos, de novo, como você falou, um hotel no pé do Morro do Careca, tiveram duas coisas polêmicas, que foi a instituição de zonas especiais militares dentro do município, então, são áreas dentro das zonas de proteção ambiental, mas que não vão mais passar por regulação municipal, eles querem ter autonomia para fazer o ordenamento como quiserem, isso implica desmatamento e construção. Como a gente sabe que tem ali, por exemplo, em frente ao NP da Roberto Feira, aquele campo de aeromodelismo, sei lá o que, que tem uma franjinha assim na frente para disfarçar e atrás tem um grande campo desmatado que ninguém vê, então, a área militar eles podem fazer o que quiserem, agora isso, espero que não se institua, porque ainda vai para a PGM e depois vai para a Câmara, enfim, e a outra coisa é a questão do gabarito, todas as áreas de orla que são protegidas nesse quesito cênico, elas estão, a gente está correndo risco de perder isso também, de verticalizar muito mais, então, tanto, aí tem a questão da privatização da paisagem, como se diz, a Via Costeira foi liberada para fazer condomínio horizontal de luz, por exemplo, não sabemos se vai poder vir em vertical, mas as passagens públicas para a praia nunca foram executadas desde os anos 80, que eram 11, então, assim, eu só vou para a Via Costeira se eu tiver um carro, não importa, então, agora isso vai ficar ainda mais estrito, ainda vai fazer prédio, então, eu não tenho direito a uma vista da praia, eu tenho que ter sempre uma vista feia, morar na favela, sabe? Não importa, e é assim, as áreas de interesse social também foram prejudicadas, as que têm maior interesse do mercado, né, como Nova Descoberta, Mãe Luísa e Vila de Ponta Negra, isso implica também na questão da fragilidade ambiental desses espaços, que é tudo pé de morro, topo de morro, e aí, a tendência é que daqui a alguns anos a gente acabe tendo uma descaracterização de alguns elementos da paisagem do município, que pode prejudicar, inclusive, nossa própria economia, que motiva essa mudança, porque se eu fizer um monte de prédio em Ponta Negra ao redor do Morro do Careca e ninguém for mais ver o Morro do Careca, o que é que eu vou fazer em Natal? Porque Natal não tem outro tipo de investimento em turismo, sei lá, né, então é uma coisa tão predatória que você inviabiliza, pode viabilizar, né, o desenvolvimento da sua própria atividade no futuro, você vai ter que buscar outra coisa, porque o que você está fazendo agora não deixa continuar, isso assim, considerando um grupo, se você pensar na cidade inteira, a cidade inteira está perdendo a vista da praça, a cidade inteira está perdendo a ventilação, a cidade inteira está perdendo a insolação, então é ruim para todo mundo. Pronto? É isso, obrigado, Flávio. Vai ser rápido, obrigado, eu te agradeço. Flávia Laranjeira, arquiteta, urbanista, professora, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la conosco aqui, o Bate-Papo 65 está aberto para outros debates envolvendo essa questão que certamente não vão se esgotar muito rapidamente, não. vai passar para a procuradoria agora, vai para a Câmara, vai ser votado, a gente está aí, se precisar é só entrar em contato, tem o Fórum Direito à Cidade que a gente participa, nós também representamos o Sindicato dos Trabalhadores da Arquitetura, e o Salve Natal também, que é um coletivo que está junto aí das nossas luzes urbanas, qualquer coisa precisando é só chamar, a gente adora conversar. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Obrigada. 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 Obrigada.